E aí gente, Hacker Mano aqui, no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre inteligência artificial nos games, especificamente StarCraft, nesse caso é o Brood War, e aqui é a equação como um todo, se a primeira parte da equação era relacionada as unidades, as estruturas ao redor do campo, plantações, enfim, as partes que vão te atrapalhar a andar, paredes, enfim, seria essa estrutura N, e a M aqui seria os inimigos e estruturas inimigas, então você vai ter duas partes da equação, a primeira é relacionada ao campo em si e a da direita aos inimigos e estruturas, no fim você não quer nem, sabe, em lugares que são inúteis e que você não vai ficar atrapado, não vai conseguir andar, tanto com, você não vai querer mandar os exércitos para um lugar inútil, quanto você também tem que saber a probabilidade da questão do inimigo, né, dos campos gerados pelos inimigos, no game, na visão, né, você vai ter que ter a visão do inimigo para esses campos serem gerados, né, e basicamente você vai maximizar M, e M é os inimigos e as estruturas, então, associando aí um J ali, né, tudo isso aqui vai ser uma matriz, né, vai ser uma enorme matriz, que seria, a matriz seria esses quadradinhos, né, poderia dizer isso, é, IJ, né, no caso, que I seria relacionado ao campo em si, as coisas que podem estar para ali andar, IJ seria relacionada à questão dos inimigos e paredes, enfim, tudo isso num campo espacial cartesiano, x, y, então, os inimigos, eles geram, né, esse pontinho vermelho, eles geram, é, eles geram um campo, né, de visão que o programa vai identificar, então, basicamente isso, então, é, só para recapitular, a parte da esquerda não tem a ver com inimigos nem estruturas, tem a ver com o campo em si, para você achar o melhor path, identificar as coisas e achar o melhor path dentro dele, é, não é, com a questão aqui em si não é para path, mas é só para identificar, e a parte da direita, né, para identificar, é, o campo vetorial dos inimigos e das estruturas, então, basicamente isso. Aqui está mostrando, por exemplo, de um, de um, de recuando, né, assim, recuar, às vezes, não é a melhor opção do StarCraft, né, porque, normalmente, quando você recua, quando o inimigo tem, é, personagens de logo à distância, como o Tank, enfim, é, ou, aqueles carrinhos correm rápido pra caramba, enfim, você vai, quando você recua, mesmo, de repente, você pode até ganhar dele, mas se você recuar, você vai tomar um dano que você vai, provavelmente, vai até perder, do exército, ou grande parte, né, acontece, aconteceu comigo hoje, muito, no mundo que eu estou no StarCraft. Enfim, é, não é a melhor opção, melhor das vezes, mas, enfim, na parte de baixo, está mostrando, é um agente, né, que está, é, em estado de fuga, é, usando a, aquele potencial aí, é, exponencial, né, então, seria, a, 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 a identificação da área, então, pode ver que essa parte de marrom seria onde são as estruturas que podem atrapar ele, de fugir, novamente, ele não vai poder, vamos supor que ele, ele vai, essa ponta verdinha, ele vai em direção à estrutura da, da, de baixo, né, não ia fazer muito sentido, porque, com certeza, o vermelho ia achar ele, enfim, é, e também, é, uma coisa que ele vai saber, está, cita aí, nessa partinha verde, é o, é a distância que o inimigo consegue atirar nele, né, então, também, essa, daí também vai estar na variável. Uma coisa que eles vão citar agora, é o API usado no sistema, né, o que é um API, gente? É, ele, ele foi disposto, pode ser disposto pelo, por qualquer tipo de empresa, relacionada, a, qualquer tipo de empresa, né, não só games também, mas outras áreas também, para você usar, é, é, você interagir com o aplicativo delas, né, então, tem API do Instagram, para você, é, fazer certas coisas no Instagram, que você não conseguia, sem, é, depende até fazer aplicativo, o �아 tão lá no Instagram, é, é, ou, por coisa no seu site, por exemplo, é, tem relacionado a, o, o, no, a, oh, no, embarrassedGE aquela, não, a Riot Games, por exemplo, tem API, relacionamento, se vocês for, por exemplo, você quer fazer um, 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 um aplicativo para o Big Planet, eu vi um, um do Gabriel Pato, né, o, o, do canal lá, é, relacionado a segunda informação, né, foi no Flow, acho que foi no pode papo também enfim nos pode quer dizer tem um vídeo não acho que não falou que ele fala o gabriel pato que ele fala que ele fez um programa no lobo usando e pi do lobo que há tipo um sistema feito pelo lobo para poder interagir com os servidores do lobo na pra identificar pintar quilos né então ele fez muito tempo atrás ele fala e não fosse ou não é enfim é pra você interagir com algum aplicativo ou jogo por exemplo nesse caso é com o starcraft board war e eles usaram esse daqui pra isso né então ele vai falar que o bw api é uma interface open source em c++ eu não gosto muito das pessoas são mais pai também é que é usada para interagir com jogos populares rts no caso do starcraft board war usando o bw api é estudantes pesquisadores e hobbyistas né podem criar agentes de inteligência artificial que jogam um jogo né mas aqui pode ser usada para criar um sistema pra jogar o jogo quem sabe a gente usa daqui no futuro faça um vídeo mostrando como funciona como fazendo é na prática eles usarem daí né pra fazer daí mas na prática alguns conceitos o campo potencial gerado pelas unidades oponentes são afetados pelas próprias por essas unidades então você só vai conseguir o inimigo só vai gerar o campo potencial poderia sabe para você identificar a inteligência de identificar ele se o agente né a sua própria unidade né seus carinhas podem atacar o oponente se o oponente pode atacar o agente e veja que a palavra que é usada pode então não é que dizer ele está atacando então porque tem a oportunidade de você atacar o oponente é uma estratégia boa então vai gerar um campo potencial potencial o inimigo tá perto de você com muito mas é bem grande então potencial se o agente está na ofensiva ou defensiva enfim no geral vai gerar um campo potencial talvez menor né quando o proponente tá com seu exército parado em algum lugar enfim e também relacionado à distância que o inimigo pode atirar lá né então também é tanto na terra quanto no ar né com estruturas que voam né se bem que eu não cheguei nessa parte do timecraft ainda não tem nada que voa ainda enfim então eu tenho que ter a ver com o seu oponente né com você relacionar ao seu oponente e o no caso inteligente oficial nosso oponente dela e o oponente com a inteligente oficial né objetivo aqui identificar então você vai gerar um campo potencial potencial quando você interagir com inimigo e aqui o algoritmo que eles vão usar lembrando do que é o alfa estar então ele vai usar o alfa estar em combinação com os campos potenciais né o alfa estar que é um algoritmo relacionado a a pet searching né que é pet pet search né é você achar o melhor caminho caminho né como se antes que a gps uber way para achar o melhor caminho determinado sistema de ruas enfim é sistema seria as ruas que podem levar você até o caminho né o número de ruas que pode levar o caminho é bem grande beira infinita se você for criativo né pode fazer um caminho melhor mas quer fazer o melhor caminho mais rápido então é isso que o uber faz do easy de repente os caminhos que eles escolheram diferentes é devido ao algoritmo então ele vai usar o uau a oi star com os campos potenciais né aí vai dizer que a razão é para minimizar o problema de local óptima na que eu vou explicar quando usando os campos potenciais é o resolviu local óptima é basicamente você minimizar o sistema né no fim é o se minimizar o erro no sistema para você achar o melhor caminho determinada densidade de inputs né então tá jogando starcraft a milhão e o inteligente oficial no caso e ela é identificar é resolver esses local óptima né para identificar a minimização de erro para achar o melhor caminho é ela falar da parte 2 ali que é um benefício dos campos potenciais habilidade lidar com um dos bem dinâmicos que no caso starcraft é extremamente dinâmico somente quando você tá com tacadas de alto nível é nunca vai acabar por aqui que eu acho que já deu por hoje vai dar 10 minutos né eu sempre deixo o vídeo com mais ou menos isso então é isso até o próximo vídeo até mais